Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe neste dia 17 de janeiro, domingo, dia do Senhor. Quero meditar com você a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 13 a 15 e 17 a 20. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor, torna-se com Ele um só Espírito. Fugir da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer, fica fora do seu corpo. Mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus? E, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprados e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Palavra do Senhor. Amado irmão e amada irmã, uma palavra muito importante. Eu quero que você entenda que não é palavra do Frei, mas é palavra de Deus para você. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade. Preste atenção. O teu corpo não é para o pecado. O teu corpo não é para fazer coisas que desagradam a Deus. Olha que forte. O teu corpo não é para o pecado. O teu corpo não é para a imoralidade. Mas o seu corpo é para o Senhor. Olha que forte isso. O corpo do Frei Gilson é para Deus. O teu corpo é para Deus. É para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Então, gente, isso é muito forte. O teu corpo é para o Senhor. Você não pode usar o teu corpo para o pecado. Amém? Você não pode usar o teu corpo para o pecado. E olha que forte essa palavra. Porventura ignorais que os vossos corpos são membros de Cristo? Será que você ignora que teu corpo é templo de Cristo? É membro de Cristo. Gente, isso é algo muito sério. O meu corpo é membro de Cristo. O meu corpo é para o Senhor. Gente, se a gente entende isso, a gente muda a nossa relação com o nosso corpo. O mundo diz assim, meu corpo, minhas regras. Não, não é teu corpo. Você está ignorando que teu corpo é membro de Cristo. Não entre nesse negócio de que é teu corpo, que é suas regras. Não, 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 não. Isto não é bíblico. Isto não é palavra de Deus. Isto é coisa da mídia. Isto é coisa da televisão. Isto é coisa do mundo que está entrando na tua cabeça. Não é teu corpo. Você está ignorando que teu corpo é membro de Cristo? Paulo está dizendo. Quem adere ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. Fugir da imoralidade. Fugir do pecado. Fuja do pecado. Fuja dos pecados dos contra o seu corpo. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer, fica fora do seu corpo. Então, quando você mente, não é necessariamente o teu corpo que peca. Quando você não perdoa alguém, não é um pecado contra o seu próprio corpo. Qualquer pecado que você cometa, fica fora do corpo. Mas o fornicador preca contra o seu próprio corpo. Então, qual é o pecado contra o corpo? Quais são as imoralidades com o corpo? A fornicação. Freio, o que é fornicação? Fornicação é quando você faz sexo fora do casamento. Gente, o sexo é lindo. O sexo foi criado por Deus. É através de um sexo que eu nasci. É através de um sexo que você nasceu. O sexo gera vida. O sexo foi Deus quem fez. O sexo foi Deus quem falou para fazer. Crescer e multiplicar-vos. Mas, o sexo só é permitido por Deus dentro do matrimônio. Dentro do casamento. E não quando a pessoa mora junto. Fez só um casamento no civil. Não. O sexo é permitido por Deus quando o casamento é feito na igreja. Na igreja. Então, o sexo dentro do sacramento, com a benção de Deus, feito na igreja, esse sexo é santo, abençoado. Agora, é fornicação quando o sexo é feito entre namorados, entre noivos, entre pessoas que moram junto. É fornicação. Você está pecando contra o seu próprio corpo. Você peca contra o seu próprio corpo quando você se masturba. Quando você egoisticamente busca um prazer sexual. Você peca contra o seu próprio corpo quando você se veste sensualmente. Quantas meninas se vestindo sensualmente. Será que eu posso ver o seu Instagram? Se eu abrir agora o seu Instagram, o que eu vou encontrar no seu Instagram? Nas suas redes sociais, no Facebook, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar uma menina bem vestida? Eu vou encontrar um rapaz bem vestido? Ou eu vou encontrar uma menina que fica se exibindo de biquíni para que todo mundo veja os seus seios, as formas do seu corpo? Ou seja, através de uma foto sua, você pode estar levando tantos e tantas a pecar. Amado irmão e amada irmã, você está ignorando que teu corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que por vós é dado por Deus. E portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos, você não se pertence, o teu corpo não te pertence, o teu corpo é de Deus. E por quê? Porque ele pagou um preço alto, fostes comprado por um preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.